Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da TV Multiplix. Hoje é quarta-feira, dia 17 de agosto, agora são 6 horas e 4 minutos e o Multiplix Notícias Noite está no ar. O Corpo de Bombeiros controlou na manhã de hoje o incêndio que atingiu o aterro sanitário do Fischer, em Teresópolis. Segundo a Prefeitura, equipes das Secretarias de Serviços Públicos, Meio Ambiente e Segurança Pública foram até o local hoje pela manhã e na noite de ontem, quando o fogo atingiu o lixão. O espaço está sendo monitorado para evitar novos focos. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. A Prefeitura não descarta a possibilidade de que tenha sido criminoso. Segundo o município, as atividades no local devem ser definitivamente encerradas até o fim deste ano. E policiais militares apreenderam uma grande quantidade de drogas ao abordarem um carro no bairro soberbo em Teresópolis. Foram apreendidos 8.250 pinos de cocaína, 8.250 trouxinhas de maconha e 3.900 pedras de craque, além de dinheiro em espécie. Segundo a polícia, a droga teria vindo da Vila Kennedy, na zona oeste do Rio. E atenção moradores da região dos lagos. A marinha emitiu um novo alerta de ventos fortes para o litoral do estado do Rio. E a ventania da semana passada ainda causa transtornos em Cabo Frio. Quem tem as informações é o repórter Vinícius Pereira. Vamos acompanhar. Céssia, os reflexos do vendaval que atingiu a região na semana passada ainda preocupam moradores e comerciantes de alguns bairros de Cabo Frio. Ontem à tarde, a Defesa Civil precisou isolar uma área aqui no shopping da Rua dos Biquínis. Um trecho da cobertura do local ameaça desabar por causa da corrosão. A situação piorou com a ventania que ocorreu na última quinta. Os comerciantes chegaram a colocar escoras de madeira para apoiar a parte da cobertura que foi danificada. Eu conversei com uma comerciante que falou mais sobre esse e outros problemas. A gente queria uma ajuda, pelo amor de Deus, isso aqui está perigoso. É pós pegando fogo, coloca o chão, pega fogo em tudo. Eu peço ajuda, pelo amor de Deus, antes que aconteça uma desgraça pior aqui dentro. Agentes da Defesa Civil e da Secretaria de Obras fizeram uma avaliação. Enquanto o laudo não ficar pronto, o trecho vai continuar interditado por precaução. E atenção moradores das cidades litorâneas. A Marinha emitiu um novo alerta de ventos fortes que podem atingir 74 km por hora a partir da noite de hoje. O aviso é válido até amanhã desta sexta-feira. É bom ficar atento aos cuidados para evitar acidentes. Vinícius Pereira, de Cabo Frio, para o Multiplex Notícias Noite. E a Prefeitura de Cabo Frio informou que um serralheiro esteve no local para avaliar qual tipo de reparo será feito na estrutura metálica. E disse também que a Secretaria de Obras vai fazer os serviços necessários para solucionar os problemas relatados pela comerciante. E ainda falando de Cabo Frio, a Prefeitura vai realizar nesta semana a vistoria anual na frota de veículos escolares para o segundo semestre deste ano. Os motoristas devem levar os carros até sexta-feira, das nove da manhã ao meio-dia, ou das duas da tarde às quatro e meia, na sede da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, no bairro Vila Nova. Já em Tamoios, os veículos devem ser apresentados amanhã, das nove da manhã ao meio-dia, ou das duas às quatro da tarde, no shopping Unapark, em Unamar. Quem não comparecer está sujeito às penalidades e medidas administrativas, como a proibição de exercer a atividade. E a Prefeitura de Nova Friburgo deu início na última segunda-feira às castrações gratuitas em gatos e cachorros. O serviço está sendo realizado por uma clínica especializada. Primeiro, estão sendo atendidos os animais de ruas, depois os de protetores e, por último, da população de baixa renda. A marcação pode ser feita de forma presencial na sede da Subéia, de segunda à sexta, das nove da manhã às quatro da tarde. Para os protetores, no ato da marcação é necessário apresentar identidade, CPF e declaração de protetor, expedida por um veterinário. No caso de pessoa física, é necessário apresentar a cópia da identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda. Por esse e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, você pode tirar todas as dúvidas sobre esse programa de castração. E o prazo para fazer o pedido de voto em trânsito termina amanhã. Se o eleitor souber em qual cidade do país vai estar no dia da eleição, já pode fazer a solicitação. Basta preencher um cadastro prévio e indicar aonde pretende votar. Nesse caso, poderá votar apenas para presidente. Caso o eleitor esteja no mesmo estado de seu domicílio eleitoral, aí terá autorização para votar para todos os cargos. E vamos falar agora de uma pequena grande artista friburguense. Com apenas 8 anos, Maia Veronese foi selecionada para participar do Salão Internacional de Arte Contemporânea do Carrossel do Louvre no ano que vem. A menina começou a pintar aos 5 anos de idade e algumas obras foram escolhidas. Para conhecer mais sobre a história da Maia, basta entrar no nosso portal. E um grupo de atletas de Cabo Frio vai disputar o Campeonato Brasileiro de Patins, o Freestyle Jump, em Curitiba. A competição acontece no próximo mês e uma das participantes tem apenas 10 anos. Vamos conhecer esses atletas na reportagem de Vinícius Pereira e Carlos Henrique Ferreira. Liberdade. Superação. Alegria. Essas são palavras que representam bem o que cada um deles sente quando estão sobre os patins. É, e eles não brincam não. Fazem manobras bem ousadas. O grupo está treinando para o Campeonato Brasileiro Freestyle Jump, que vai acontecer nos dias 17 e 18 de setembro em Curitiba, nas classes Júnior, Sênior e Master. O Vinícius vai participar pela primeira vez. Está sendo bem bacana, a gente tem treinado bastante, por bastante tempo. Eu tenho treinado salto desde quando eu ganhei o patins, que é mais ou menos um ano atrás. Mas o treino pesado mesmo para esses campeonatos tem acontecido há dois meses. O Iago já é mais experiente. Ele participou da mesma competição no ano passado e voltou com um ótimo resultado. Lá eu fiquei em quarto lugar nacional e o único representante do Rio de Janeiro. Então, para mim, pulando 1,35m, eu saí de lá realizado demais. Independente de pódio, independente de premiação, são desafios que a gente encara, desafios pessoais de se colocar à prova. Então, para mim, foi tão valioso como se fosse uma medalha, um troféu, qualquer coisa do gênero. A Giovana Neves tem apenas 10 anos. A menina de Cabo Frio vem se destacando nas pistas. O atual recorde de jump feminino, executado em competições oficiais, é de 1,13m. Feito pela atleta sênior Aline Sayuri, de 28 anos. A Gigi já conseguiu alcançar 1,05m durante os treinos. Isso chamou a atenção dos instrutores de patinação. Ela sempre teve um bom equilíbrio, já descia a jump, tinha uma boa habilidade. E, conforme teve a primeira oportunidade de estar pulando uma barra, de estar fazendo um salto, a gente viu ali como ela poderia ser boa, a capacidade que ela tinha de evoluir nisso. Então, em cima disso, a gente começou a fazer um trabalho específico para o jump. Bom, ela não tem medido esforços. A Gigi está em busca do seu grande sonho. Eu tenho o sonho de crescer muito e ser uma patinadora profissional. Estou indo bem preparada. Quero pular 1,05m. A família incentiva a pequena Giovana e torce pelo crescimento dessa ferinha nos patins. No início, foi muito receio. Meu Deus, ela vai pular isso tudo. Eu não vou aguentar. Eu não vou suportar isso. E depois, hoje, eu já vejo que ela está realmente mandando muito bem. E é só apoio. Eu só apoio. Vivo só apoiando. E muito orgulhosa. E agora, falta mais um detalhe importante. Apoio financeiro. Você se deslocar daqui para Curitiba, tem uma despesa, né? Requer um custo. E a gente tem feito o possível e o impossível para poder estar ajudando ela de alguma forma. E com essa evolução que ela está tendo, ela precisa de um equipamento mais profissional. Tipo, ela está saltando essas alturas que vocês passaram. É no equipamento comum. E eu acredito que com um equipamento mais profissional, ela consegue alcançar um objetivo melhor. Uma altura melhor. Muito legal. Boa sorte, então, aos atletas. E se você tem uma sugestão de matéria para o nosso jornal, envia uma mensagem para o nosso WhatsApp. Anote o número 22 933 00 5152. Você também pode enviar fotos e vídeos. E se der, faz as imagens com o celular na horizontal. E a edição de hoje termina aqui. Eu agradeço pela sua companhia e lembrando que você encontra essas e outras notícias no nosso portal e nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!